E aqui na capital, assaltantes voltaram a atacar caixas eletrônicos. Foi nesse fim de semana. Dessa vez, a ação aconteceu no bairro Aero Rancho. Este é o segundo registro em apenas quatro dias, o 11º do ano no estado. A vigilante do prático foi rendida e agora diz que está com medo de trabalhar. A gente patrimonial estava de plantão quando foi rendida por dois homens. Adentraram dois indivíduos, arrombaram a janela e entraram. Me renderam, um estava armado, pelo menos um que eu pude ver estava armado. Me renderam, pegaram meu celular, fizeram perguntas sobre o posto, se havia câmera, se tinha alarme. Passei as informações para eles. Fiquei cerca de 20 minutos com eles sentados. Eles ligaram para uma terceira pessoa e abriram a porta. Essa terceira pessoa chegou com uma bolsa cheia de ferramentas, imagino eu. Eu fiquei sentada no chão, perto do banheiro. Um deles com a arma perto de mim e os outros dois vieram para o caixa. Começaram a, imagino eu, com o maçalico tentar abrir. Os bandidos entraram pela parte de trás do prédio que oferece pronto atendimento à população do bairro Aero Rancho e tentaram abrir o caixa eletrônico com o maçarico. A gente patrimonial foi trancada neste banheiro. Para conseguir ajuda, teve que pular para um outro banheiro que fica ao lado e sair pela janela. Aqui, os ladrões não tiveram sucesso. No caixa eletrônico ficaram apenas as marcas da tentativa de furto. O aparelho em si funciona normalmente. O que preocupa é que este foi o segundo assalto a caixas eletrônicos em menos de uma semana em Campo Grande. Este policial também trabalha no prático. Ele teve arma roubada por ladrões num assalto que aconteceu no mesmo prédio em outubro do ano passado. É, eles não tiveram êxito no roubo dessa vez, porque eu acho que foi o pavorou, não sei o que houve. Quem estava aqui era o agente patrimonial, então quem poderia explicar melhor seria o agente. A gente está aqui de segunda a sexta. Nós não temos todo equipamento necessário para trabalhar. Os postos são bem precários em alguns lugares, sem nenhuma segurança, já que não trabalhamos armados. E é um risco, não só aqui, não só nos postos que tem caixa eletrônico, mas em qualquer um outro. Na última quinta-feira, quatro homens armados invadiram este supermercado e explodiram o caixa eletrônico, no bairro Estrela do Sul. O vigia que estava de plantão também foi feito refém pelos bandidos. Todo o dinheiro disponível foi roubado. E agora pela manhã, o repórter Edson Godoy conversou com o delegado titular do Garras para saber o que a polícia está fazendo para conter a ação das quadrilhas de arrombadores de caixas eletrônicos. Vamos ver o que ele disse. Está ocorrendo algo interessante no Estado. Está sendo unido forças, tá? Polícia Militar, conosco aqui do Garras, com o Ministério Público, que é o GAECO. E sentando, trocando informações, não está mais centralizando. Um tem uma, outro tem outra. Hoje está sentando todas as informações com outros Estados também. Vocês estão fazendo rastreamento da esquadrilha? Está sendo mapeado. Todos os Estados estão fazendo os levantamentos e trocando informações. Você acabou de dizer que ontem foi roubado 11 toneladas de explosivos. Talvez esteja ligado a esse crime? Com certeza. Ou domingo ou sábado, não sei se precisar, pela imprensa, foi roubado 11 mil quilos de explosivos em São Paulo. Então isso aí, com certeza, vai ser usado para explosão de caixa.